Oi gente, meu nome é Mari Sotero e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse é o vídeo parte 2 das diferenças de uma casa americana e uma casa brasileira. Se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo, vou deixar aqui o link do vídeo pra você ir lá assistir que tá muito legal. Nesse segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é uma garagem de uma casa americana. E eu tô aqui do lado de fora da minha casa, morrendo de frio, pra mostrar pra vocês como é a garagem desde aqui de fora. Uma coisa muito interessante que acontece aqui, principalmente em Minasolta, é que neva muito, como vocês podem ver. E sempre que neva a gente tem que tirar a neve do caminho da garagem de casa, né? O verbo que a gente usa é... esse verbo não tem tradução pra português, eu acho, que é shovel, que é pegar a pá e tirar, né? É lógico que aqui eles têm algumas ferramentas melhores do que uma pazinha manual, mas geralmente a gente sempre acaba finalizando com a pá. Então, a minha garagem agora está bem limpinha, tudo cai o que tira, né? Você vê, ó, a neve tá toda fora do caminho da garagem. E ali na rua principal é um carro maior que passa limpando pra todo mundo, mas aí cada um tem que fazer a sua própria garagem. Aqueles dois containers ali são de lixo. Um é pra lixo reciclável e o outro é pra lixo normal. E eles passam aqui toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira você vai ver os carrinhos de lixo tudo ali na frente, que aí passa o caminhão e pega todo o lixo. Música Música Então, gente, essa é a nossa garagem e ao contrário do restante da casa, ela não é aquecida. Então, tanto faz eu ficar com a porta aberta aqui ou fechada, vai estar frio do mesmo jeito. Parece que é uma garagem toda bagunçada. Realmente tá um pouco bagunçada, ela pode ser melhorada. Mas é porque aqui a garagem, ela funciona como uma parte de estoque da casa, né? A gente coloca algumas tralhas, algumas coisas que não tem espaço dentro de casa, tudo aqui na garagem. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é bem típico de se encontrar em uma garagem americana. Bom, como eu falei pra vocês, o lixo aqui passa, o caminhão do lixo aqui passa uma vez por semana. Então, se a gente tem um acúmulo de lixo maior durante a semana, a gente traz aqui pra garagem e deixa aqui fora. Geralmente é lixo que a gente tá levando pra reciclagem também, caixas grandes, muita sacola de papel também. Então, aqui do lado, a gente deixa esse cantinho aqui pro lixo. Lembrando que, gente, não tem comida aqui nesse lixo, porque a comida a gente joga dentro da pia, lembra o resto de comida? Então, e aqui não tem problema de dar bicho também aqui. Uma coisa que eu amo aqui é isso, não tem barata, não tem rato, porque aqui é muito frio, né? O rato que eles têm aqui, na verdade, é esquilo, mas o esquilo não fica aqui na garagem das pessoas, não. Essa aqui é a pá que eu falei de neve, né? Que a gente pega a neve pra limpar. Ela é desse tamanho, não é muito pesada, não, mas ela é ótima pra você limpar a neve. Então, vamos lá. Então, assim que você entra no lado esquerdo, não tem muita coisa. Ali é a porta que a gente entra pra ter acesso à casa. Já do lado de cá, é que começa a maior bagunça. Algumas coisas que a gente deixa aqui na garagem, são alguns equipamentos que a gente tem pra limpar o quintal, pra limpar a neve. Então, são algumas máquinas que são grandes e não tem outro lugar pra elas ficarem. Essa máquina aqui, preta, é uma máquina pra limpar a neve. Acho que se eu tiver algum vídeo de Caio fazendo isso, utilizando essa máquina, eu vou mostrar pra vocês. Você vai empurrando ela, aí a neve vai entrando por aqui e sai por outro lado. A gente usa pra limpar a entrada aqui da garagem. O nome dela é uma snowblower, que ela só faz pegar a neve e jogar pro outro lado. A gente também tem muita caixa aqui ainda, que vai ser mandada pra reciclagem, né? Essas outras duas máquinas aqui, elas são usadas somente no verão, na primavera, porque são máquinas pra cortar grama. Então, há três na verdade, né? Uma, duas, três. E precisa de tanta máquina assim pra cortar grama? Não, é porque uma Caio ganhou dos pais dele e aí acabou quebrando, não tava funcionando mais. Aí eles ficam pra outra, outra ele... eu nem sei direito a história. Eu só sei que a gente não usa todas essas, obviamente. Mas elas são ótimas na hora do... quando tá verão aqui, que aí não tem neve nenhuma, é só grama pra cortar. Então, essas máquinas são ótimas pra isso. Tem a que você empurra e tem a que você vai sentadinho só, cortando a grama sentada. Essa aqui também é uma outra máquina que eles usam pra tirar folha, né? Ela é tipo um aspirador ao contrário. Ela... ai, eu esqueci o verbo, gente. Mas ela sopra as folhas. Também tem muita coisa de jardinagem aqui, ó, luva. Além de todas essas coisas de jardinagem... jardinagem que eu digo tanto de neve quanto de grama, né? Aqui a gente também... é o lugar que a gente tem pra guardar as coisas do carro, claro, né? Então, aqui tem óleo, tem umas coisas que Caio utiliza pra limpar o carro dele. Então, ali, coloca tudo aqui na garagem. O que é muito comum também de se encontrar numa garagem americana é a parte de ferramentas. Caio aqui guarda as ferramentas dele tudo aqui na garagem. Ele não tem muitas ferramentas ainda, mas as que ele tem ele guarda aqui. E Caio não é daqueles americanos que tem projetos de marcenaria que a gente vê por aí, né? Que o pessoal constrói umas coisas. Mas ele gosta e eu acho que no futuro, talvez, ele vá se aventurar mais um pouquinho. Mas, por enquanto, ele tá começando a colecionar umas ferramentas. Pro lado de cá também tem umas coisas que eu não faço ideia do que é, gente. Mas é coisa de ferramenta também. Tem muita coisa aqui pra organizar. Então é isso. A gente usa a nossa garagem como um stock room, né? A gente coloca algumas coisas que não cabem dentro de casa. Algumas caixas, cooler. Coisas que ocupam espaço realmente e não tem necessidade de ficar dentro de casa por agora. E alguns equipamentos que são muito grandes que só teria como ficar dentro da garagem mesmo. Como essas máquinas de cortar grama, máquina de neve. E uma coisa que eu acho muito legal também são essas estantes, né? Que eles têm pra guardar já essas coisas. Todas as garagens aqui, quando você passa, se você vir a garagem aberta, elas vão ter esse monte de estante com um monte de coisa pendurada. Pode ter bicicleta, mas se aqui não tem bicicleta ainda, né? Vamos ver se a gente vai comprar alguma aqui no futuro. Mas sempre tem coisas penduradas, muitas coisas espalhadas. E eu acho que quando eu estiver aqui de verdade, né? A gente vai ter que tirar essa parte daqui e ver qual máquina que vai ficar com a gente aqui de verdade. Qual que vai doar ou vender. Porque aqui tem espaço pra mais um carro, né? E quando eu estiver aqui, em nome de Jesus, eu vou ter meu carro próprio também. Então eu vou precisar daquele espaço ali, tá certo? Vou mostrar pra vocês que tem duas portas de garagem. Ali é uma outra porta para o segundo carro. Então tem que organizar. E falando em porta de garagem, todas as portas de garagem aqui dos Estados Unidos são assim, como essa daqui. Ela abre pra cima. No Brasil a gente é acostumado a ter aquelas garagens que abrem para o lado. Na minha casa é assim. E a daqui não. As portas são levantadas, como vocês viram aí no vídeo. Você abre, ela vem toda pro teto e depois você fecha e ela desce todinha. Eu não sei por que, razão, as garagens daqui são assim. Eu acho que é pela praticidade. Primeiro que, vamos imaginar a situação que tenha nevado muito. Muita neve na porta daqui da casa. E aí você precisa sair, abrir a garagem. É muito mais difícil para o portão ir para o lado e empurrar toda a neve do que dele simplesmente levantar, né? Só tirar a neve e levantar. Então eu acho que é por isso que os portões são assim. Além de que, geralmente, as garagens são duplas e é muito mais fácil levantar do que ter que passar uma para o lado e para o outro. Essa é a nossa garagem. E a porta abre para cima. E eu vou mostrar agora para vocês ela fechando. E é isso, gente. Essa é a nossa garagem. Bem espaçosa. Eu acho que deve estar com eco aí agora para vocês. E eu acho que eu consegui mostrar tudo. Eu acho bem diferente como as garagens são aqui nos Estados Unidos. E lembra que eu falei para vocês que a porta de entrada é essa daqui. A gente sempre entra pela porta da garagem. Eu já estou morrendo de frio porque, como eu falei para vocês, a garagem não é aquecida. E aqui está muito frio. É sempre negativo os graus aqui. Eu não sei dizer quantos graus estão agora. Mas, com certeza, é abaixo de zero. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar o gostei e de se inscrever aqui no meu canal. Se você tiver alguma curiosidade ou quer saber mais alguma coisa sobre aqui nos Estados Unidos, deixem aqui nos comentários que eu vou ler e vou anotar tudo para eu fazer nos próximos vídeos. Muito obrigada por você ter me assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!